Shalom, shalom, bom dia! Um dia muito abençoado para você que sempre está aqui no canal, você que sempre está no Devocional, na família, já pertence a essa família e a esse cantinho de oração. Mas você que acabou de chegar, muito bem-vindo, aproveita e se inscreva no canal e também deixa seu like. Vamos falar sobre orar por Israel. Talvez você fale, mas por que orar? Por que esta é uma ordem? Porque está escrito na palavra, Salmo 122, está escrito no versículo 6, Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Você reparou que não é uma opção, é uma ordem. Ore, ore pela paz de Jerusalém. E há uma bênção quando você obedece. Nós não precisamos pensar muito para entender que orar pela paz de Jerusalém é um propósito de Deus. Mas por quê? Porque pensa tudo o que aconteceu em Jerusalém. Foi em Jerusalém. Porque em Jerusalém, Deus ama Israel, assim como Ele ama todas as nações. Mas Ele tinha que escolher um local para que todos os cumprimentos proféticos acontecessem. E Ele escolheu o lugar, a nação, uma das menores nações, uma das nações que tem mais dificuldades naturais. É um solo que precisa ser trabalhado, precisa de irrigação especial, precisa ser lavado. Não tem muitos recursos naturais na terra de Israel. E por que Deus escolheu uma terra pequena e com tantas dificuldades e cercada por tantos inimigos? Primeiro, para mostrar para você que assim somos nós, Israel espiritual, sem Deus. Nós somos pessoas que nos tornamos insignificantes. Quando nós temos Deus em nossa vida, nós nos tornamos pessoas especiais. E quando, assim como Israel, nós não temos recursos próprios, nós precisamos. A fonte é Deus de tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da sabedoria. E o segundo, era para mostrar para a gente, o primeiro, como eu disse, o primeiro motivo de orar por Israel, é porque Ele escolheu este lugar para dar lições a nós do que Israel nação é e o que Israel espiritual também se torna em Deus. Mas, em segundo lugar, Ele precisava de um lugar para que todos os cumprimentos proféticos fossem cumpridos, fossem realizados. E Ele escolheu Israel e, especificamente, dentro de Israel, Jerusalém. Então, foi em Jerusalém que foi levantado a tenda de Davi. Tão conhecido o tabernáculo de Davi, você já ouviu falar o tabernáculo de adoração de Davi. 24 horas de adoração em Jerusalém. Foi em Jerusalém que o primeiro templo foi levantado e a glória de Deus vinha e o fogo de Deus desceu. Você conhece algum outro lugar na terra em que fogo do céu tenha descido? Mas, lá no monte de Deus, muitas vezes, desceu o fogo de Deus. Foi, então, ali em Jerusalém que o segundo templo também foi construído. Foi em Jerusalém que Jesus entregou a sua vida. Foi em Jerusalém que Jesus ressuscitou. Foi em Jerusalém que Ele andou 40 dias e 40 noites. Foi em Jerusalém, no monte das Oliveiras, que Ele ascendeu aos céus. E será em Jerusalém, em Israel, que Ele vai colocar os seus pés novamente no monte das Oliveiras e vai reinar por mil anos. E depois a nova Jerusalém descerá em Jerusalém. Você viu a importância de orar por Israel. Se a igreja esquece desses cumprimentos proféticos, nós temos um inimigo que se lembra. Por isso, esta vontade de destruir Israel. Por isso, esta luta contra esta pequena nação. E eu digo pra você, nós precisamos orar. Pra que essa guerra cesse. Nós precisamos orar, não só pela paz, como o Senhor disse, ore pela paz. E você vai receber bênção. Você vai prosperar. Mas Ele diz em Zacarias, e eu amo esta passagem, Zacarias capítulo 2. Olha o que Ele diz e como você pode orar por Israel nação e como você pode orar por você e a sua casa. O Senhor, Ele promete algo que é uma realidade. Ele diz no versículo 4. Corra e digam àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E no versículo 8, Ele diz, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Aqui tem três pontos que eu quero ressaltar. O primeiro, Israel, Jerusalém, já foi destruída inúmeras vezes. E Deus disse, haverá restauração. E aconteceu essa restauração. Depois de tanto tempo destruída, o Senhor restaurou. E hoje é um referencial. É um referencial para a agricultura, para a ciência. E Israel é uma realidade. E estava destruído. Sua vida está destruída. Você é Israel espiritual. O Senhor pode te restaurar. A outra coisa que Ele falou, sabe por quê? Nunca, nem na Guerra dos Seis Dias, nem no Yom Kippur, nem na Guerra da Independência, nunca Israel foi totalmente aniquilada. Porque Deus é o muro. Olha, leia de novo. O Senhor é um muro de fogo ao redor daquela nação. E a glória do Senhor está no meio. O Senhor é um muro de fogo ao redor daquela nação. Ele é um muro de fogo ao redor da sua casa. E Ele é a glória no meio da sua casa. Ele é a glória no meio daquela nação. E Ele ainda diz, quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Hoje nós vamos orar, não só pela nação de Israel, pelo momento que ela está vivendo, pela guerra que foi levantada, porque Israel estava quieto. E a guerra foi de uma forma, crimes de guerra foram cometidos no primeiro dia desta guerra. Mas o Senhor está com os seus olhos voltados para Israel. E o Senhor, mais uma vez, vai proteger. Mais uma vez, Ele vai intervir. Mais uma vez, esta nação conhecerá a vitória que vem do céu. Assim como Débora, com cercada de inimigos ali no Monte Itaboa. Muito maior era o número de inimigos do que os soldados que estavam com Débora e Baraque. Mas ela recebeu ali, a palavra de Deus era, haverá uma vitória sobrenatural. E aconteceu da mesma forma. Vai acontecer, mais uma vez veremos a intervenção de Deus. E você, que viveu uma guerra, escreva aqui nos comentários. Fala, Senhor, faz cessar a guerra em Israel. Faz cessar a guerra na minha vida. Que o teu muro de fogo esteja ao redor da minha vida. A tua glória esteja no meio da minha casa. Mas que o teu muro de fogo esteja em todas as fronteiras de Israel. E que a tua glória esteja com cada civil, cada soldado, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Escreve aqui nos comentários, hein? Escreve todos os seus pedidos. Coloque e escreva. Eu vou te convidar a escrever paz em Israel. Escreva, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, Deus poderoso. Senhor, em todas as batalhas que Israel nação enfrentou, o Senhor esteve presente. Por isso eu clamo, haja paz. Haja paz em Israel. Faz cessar esta guerra. Haja paz, Senhor. Eu peço também por palestinos civis. Que eles possam, Senhor, receber proteção sobrenatural. Senhor, eu quero clamar pelas fronteiras de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, reforça, aguarda nessas fronteiras. Esteja presente com cada um daqueles soldados, Senhor, os jovens, aqueles veteranos. Que o Senhor possa estar com eles, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, que a Tua glória possa resplandecer no meio dessa nação. E que todos reconheçam que o poder pertence a Ti. A proteção, Tu és a proteção. Tu és o escudo e proteção. Como o Senhor mesmo prometeu a Abraão. E eu quero clamar, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz. Mais uma vez eu digo, Jeová Shalom. Haja paz em Israel. Haja paz em Jerusalém. E haja paz em cada casa. Cada família que aqui está orando. Senhor, eu aproveito para pedir que o Teu muro de fogo esteja ao redor de cada família aqui representada. E a Tua glória resplandeça no meio de cada família. Em nome de Jesus. Que cada pedido, não só pela nação de Israel, mas pedidos pessoais, possam estar sendo tocados por Ti. E, Senhor, e o mal seja revertido em bênção. Em nome de Jesus. Amém. Continue orando até que possamos celebrar a vitória. E que você possa deixar o seu like. Porque dessa forma você ajuda muito. Que essa oração chegue a muitas pessoas. E eu quero também te convidar a entrar na área de membros. Porque tem muitos cursos, inclusive, sobre Israel. Você que quer aprender mais. Tem muitos cursos sobre as emoções, sobre realidades espirituais. Então, faça parte da área de membros. Deus te abençoe. E até daqui a pouquinho. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto